Olá! Patrícia e quem estão me assistindo? Estamos aqui do Doerrito Parou da última vez Eu explorei esse lugar aqui que eu não sei bem o que é Aparentemente tem alguém que tá fazendo uma ditadura aqui E os moguecos aqui estão todos oprimidos E passando por coisas horríveis Ah meu Deus do céu Olha que aditivo Parece morto, tá tudo morto, criatura, tá tudo morto Tá, eu só quero ir embora daqui Pelo amor de Deus Oh, velho Velho Não vem aqui não, mogueco, pelo amor de Deus Ou seja lá qual for o seu nome Senhor mogueco defeituoso Que foi? Os moguecos desse andar parecem bem oprimidos Digo, todos eles parecem tão tristes É, sem dúvida De certa forma, esse deve ser o andar mais briguento de todos Hã? Talvez eu tenha que explicar Mas vamos andando enquanto eu explico Ok, na hora da historinha Pô, você vai falar ou não? Ah, tem um coisinho Tá Uma certa pessoa controla esse andar Que tipo de pessoa? É governado por Mogueco Hum? Um mogueco que governa moguecos? Não, não, não Mogueco? Não, não mogueco É mogueco Tem um ífem dando uma leve diferença Hã? Parece quase o mesmo É irritante Não reclame comigo É, não foi ele que fez a gramática Mogueco é uma verdadeira canalha Nunca vi nem... Nunca vi em pessoa Mas... Bem, queremos evitá-la se possível As chances nossas contra ela são nulas Hã? O que seria ela? Sei lá, ela é um total mistério Mas é óbvio que não está em um estado mental normal Eu hesitarei em considerar qualquer mogueco Em um estado mental normal Verdade Mas esses daí parecem bem mais oprimidos e tristes E também tem um hobby de crucificar qualquer um que não goste E os mata lentamente Mano O outro estava com medo de ser crucificado Só porque ele estava fazendo barulho Hum? Ela gosta de cortá-los e comer as suas carnes no final Ah, é uma canibal Só matar não a satisfaz Ela pintou e prefere torturar Mano, que horror Muitas informações Eu trouxe aí, Onaka Bom, eu nunca vi Portanto, não dá pra ter certeza E não sei como ela se move Então teremos que ser cuidadosos Ah Tá, vamos ter cuidado Vamos ter cuidado com a demônia Tá, vamos só andando Vamos andando Não vou nem olhar esse negócio aqui Que não adianta nada Opa Ah Ai Ah, droga Seu pedaço de... Morra, morra Ah não, deve ser ela Ela só pode ser ela Ai, ai, ai Ah É divertido que é mais brinquedos Errei Só pode ser ela, velho Oh, temos uma visita Visita tem que ser bem-vinda, certo? Mano É ela que eu vi Ela, tava no trem É ela Só pode ser ela, velho Só pode ser ela Até que esse lugar não é Nossa, que lugar esquisito Caramba Caramba Isso já não é nem mais um castelo Você está certo sobre isso? Tá, vamos com pressa aqui, né? Ah Esses botãozinhos aqui Dão mais trabalho Nossa, os esmoguecos são bem esquisitos Opa Não sinto nada de errado Tá, o que você quer dizer com isso? Tá, eles estão aqui porque querem ou porque eles estão fugindo da ditadura? Porque eu não sei quanto... Ai, meu Deus do céu Eu não sei quantos andares Acho que tem sete andares, eu acho Normalmente tem sete Não se sabe quando o Mogueco aparecerá Precisamos prosseguir com cautela Nada de cautela, meu filho Eu tô com pressa que eu não quero morrer, não Prachuto, aê Esses caras são estranhos É, não sei se eles estão fugindo da ditadura ou se são estranhos mesmo Tá, Prachuto Oh, não Deveria ter trazido uma máscara Ah, por quê? Por causa do cheiro a seguir Aquele cheiro podre Ah, não, deve ser alguém morto, certeza Tá, vamos correndo logo daqui porque eu tô com máfice de instrumento Se tem corredor, tem perseguição Aprendi isso da pior forma possível Ah, até agora nada da Mogueco Mogueco? Ah, não podemos abaixar nossa guarda Talvez ela já tenha nos percebido Ou talvez não, quem saberia É, ela não ia contar pra gente, né Ah, mano Bem que ele disse que ele crucificava a gente Parece morto Apodrecendo Deve ter morrido há muito tempo atrás Será que o outro também é assim? Ah, mano Não é por aqui Tá, então não deve ser por ali também Acho que a gente tem que ir pra cima, né Mogueco crucificado, meu Deus Vós todos os moguecos retornarais ao sangue Eu não vou nem olhar pra eles Não vou nem ver Sai pra lá Ai, meu Deus do céu Que mal Oh, oh Algo me disse que ela está bem ali Ei, você está bem? Sim Assombrou 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 Fique comigo Olha, o elevador fica por aqui É, a gente não vai conseguir chegar nesse elevador Elevador? Só vai até o próximo andar Podemos pegá-lo para o quinto andar Só esses dois andares Mogueco forçou eles a fazê-los, eu acho Que ditadura Mas isso é bom Parece que podemos conseguir se encontrar a Mogueco Eu acho que não Sim, isso é um alívio Chamaram? Ah, não Lá vem ela Oh, oh Ah Ela chegou Nossa Olha ela Oh, mano Ela parece mesmo com uma Nossa, nem parece uma psicopata maluca Nem parece As aparências enganam mesmo Ah, ah Ah, olá Olha a musiquinha, velho Ah, é? Ah Porcaria É a Mogueco Ah Você não percebeu ainda Você não percebeu ainda que era ela e o Naka Eu não saberia Mogueco é legal e secreta Tipo, acha que eu iria deixar você sabendo que eu os observava? Claro que não, né? Senhor Mogueco defeituoso É ela a verdadeira Mogueco? Não é só uma garota normal? Não, não se deixe enganar por essa aparência, senhorita Ah Ah Vocês garotos já são tão fofas Ah Ei, me diga Você gosta da Mogueco? Eu nem te conheço, menina Ah Que inesperado Você gosta? Bem, digo Mas sério Meu irmão é Você tá falando com o seu irmão? Peraí Ela é apostada pelo irmão dela? Não, não No Naka No Naka Eu não faço isso, não Do que você tá falando? Ai, meu Deus do céu Ela pegou a faca? Se você não gosta da Mogueco Então você deve morrer Ah Não Ai Ah, não, não Vamos correr Vamos correr, não Ei, boneca Você tá ficando no caminho da Mogueco? Droga, seu monstro Ah 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 Não, Mogueco Mogue Você está me irritando Ah Ai Ah Como você fica no meu caminho? Que tal você morrer? Morrer, morrer Ah Ah Matar Vou te matar Ela está louca Ah Então Ei, ei Mogueco ama você Se você amar E se você não ama Você morre Mogueco ama garotos e garotas Que fazem o que ela diz aos poucos Se não fizer Ela arrancará suas entranhas fora Matar Matar seu morto Farei você sofrer Mogueco 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 Sei lá Quero te matar também Oh 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 Outro dia pisei em um caracol Foi super divertido Crack Paf Hehehe É Senhor caracol Morreu Pois meu Mogueco o matou Então Matarei vocês também Farei 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 Mano Bem, isso não é nada bom Senhorita Corremos Corre Corre Eu estou me preparada Corre 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 Hã Espera Que bosta Oh Por favor Voltem Ele agora Por que vocês estão correndo Não, não Quero brincar Oh Entenda Esconde Esconde Iiii Vou perseguir vocês Para suas sepulturas Vamos ter uma perseguição divertida Acaba quando morrerem Vamos Yonaka Yonaka Socorre Socorre Yonaka Socorro Yonaka Menina Corre Corre Yonaka Pelo amor de Deus Yonaka Yonaka Sai Sua louca Sua maluca Diz que a gente escapou Pelo amor de Deus Diz que a gente escapou Meu Deus Ai Ai que susto Meu Deus Aleluia Não doeu Yonaka e Mogueco Defeituoso Continuaram a serem perseguidos Mogueco Por um bom tempo Ai senhor Senhor Da glória Parece que perdemos eles Pensei que seria o fim Também Ai meu Deus Céu Mais lixo Senhor da glória Eu vou salvar esse jogo Meu Deus Céu Mano eu gritei Mogueco Defeituoso Corredor Caminho para o reino de sangue Pronto Enfim Isso eu estava falando por aqui Espero que você tenha achado Pelo menos interessante Tenha se divertido Porque Meu Deus Essa Mogueca É completamente maluca Minha garganta está doendo Agora eu fiquei gritando muito Fazendo a voz dela Ela é muito maluca Eu estava com muito medo De encontrar Eu sabia que não ia ser agradável Enfim Espero que você tenha gostado Um beijo E até a próxima Cuidado com a Mogueco Não Mogueco Eu estou ficando bugada